Vou retornar ao item de número 12. Processo 4.500.4427.2012.14. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face de decisão mediante a qual a diretoria da Agência de Regulação de Pernambuco manteve multa imposta em razão de infrações relativas ao ciclo 2006-2007 do Programa de Eficiência Energética da concessionária. O diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra a decisão mediante a qual o colegiado da ARP manteve multa imposta em razão de infrações relativas ao ciclo 2006-2007 do Programa de Eficiência Energética, a CELP interpôs recursos que não exigiu reconsideração. Em atenção à consulta por mim formulada, a SFE opinou pelo provimento parcial do recurso. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pelo acolhimento das conclusões da nota técnica 21-2003 da SFE e provimento parcial do recurso. Quanto ao pedido da CELP de que se aceitem notas fiscais cujas datas são anteriores às datas de aprovação dos projetos de eficientização, a diretoria já afirmou o entendimento de que nos termos do item 5.3.3 do manual para a elaboração do Programa de Eficiência Energética, apenas as notas fiscais relativas a despesas com pré-diagnóstico necessário à aprovação dos projetos devem ser aceitas. Com relação a alguns dos gastos com viagens que a CELP pretende ver reconhecidos, a ARP, com acerto, apontou que em razão de tais viagens não terem qualquer vinculação aos respectivos projetos, não há razões para que essas despesas sejam reconhecidas no âmbito do Programa de Eficiência Energética. Quanto ao pedido formulado pela CELP de que sejam reconhecidos gastos excedentes em determinado ano para fins de cumprimento de meta referente ao ano subsequente, observa-se em linha com destaque da SFE que o item 1.2.3 do manual para a elaboração do Programa de Eficiência Energética prevê que poderá ser aceita a compensação no ano subsequente dos valores não gerenciáveis aplicados a maior, sem correção de qualquer natureza, desde que sejam solicitados e justificados antecipadamente, motivo pelo qual, em razão de a CELP não ter previamente solicitado e justificado referida a providência, não se pode acatar o pleito. Sobre o projeto CELP nas comunidades de baixo poder aquisitivo, a concessionária argumentou e a SFE reconheceu que ficou acordada a retirada do item regularização de instalações internas do projeto e a circunstância de a concessionária ter comprado mais lâmpadas do que o previsto no projeto não conduz à sua punição. De outro lado, conforme demonstrado pela SFE, em razão de a CELP só ter distribuído 1.450 geladeiras, não se pode considerar, como fez a ARP, que as 1.463 geladeiras compradas foram destinadas ao projeto, mas apenas as 1.450 distribuídas. No ponto, note-se que conforme apontado pela SFE, em observância ao item 1.4 do manual, o valor não aplicado de R$ 12.360,86, referente às 20 geladeiras previstas no projeto que deixaram de ser distribuídas, deve ser recolhido à conta de eficiência energética. Com as três alterações mencionadas, o valor da multa relativa à não conformidade N1 recalculado pela SFE, deve ser reduzido de R$ 17.883,96 para R$ 803,94. A propósito da afirmação da SELP de que não há respaldo legal para que a existência de sanções irrecorríveis figure como um agravante do valor da multa, verifica-se que, conforme já decidido pela diretoria, o bloco normativo formado pela Lei nº 9.4 de 7 e a Resolução nº 63 reúne as condições necessárias para fundamentar a aplicação de penalidades pela agência. Com relação à alegação de que é evidente a inexistência de identidade e natureza entre a infração hora em debate e aquelas consideradas na dosmetria, constata-se que, consoante entendimento firmado pela diretoria, o artigo 15 da Resolução nº 63 classifica como agravante a existência de sanção irrecorrível nos últimos quatro anos, não exigindo identidade entre sanções. A propósito da alegação de que as condicionantes da dosmetria não foram fundamentadas, verifica-se que, na realidade, o valor da penalidade de multa foi alcançado por meio do emprego de quadro no qual estão detalhados os percentuais considerados com relação a cada uma das condicionantes com a correspondente justificativa. Portanto, com as alterações acima referenciadas, o valor da multa deve passar de R$ 208 mil, aproximadamente, para R$ 191.369,86. Disposto, considerando que conselho o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela CELP contra a decisão mediante a qual a ARP manteve multa imposta em razão de infrações relativa ao ciclo 2006-2007 do Programa de Eficiência Energética da Concessionária, dar-lhe provimento parcial a fim de reduzir o valor da multa de R$ 208 mil, aproximadamente, para R$ 191.369,86 e determinar a CELP que o valor não aplicado de R$ 12.366,86, nos termos do item 9 do presente de voto, seja recolhido à sua conta de eficiência energética. É o voto. Em discussão, aqui, hoje não sou uma dúvida, quando a gente, nesse item 3 do dispositivo, determina que seja depositada a conta o valor de R$ 12 mil, eu não consegui identificar aqui, porque essa conta tem uma regra lá de remuneração. Eu não sei se esse valor seria um valor histórico ou um valor atualizado, eu não sei, é 2012, quanto que era esse valor que ela deveria aplicar e não aplicou nesse valor de R$ 12 mil. A dúvida, então, que eu tenho é só se caberia fazer alguma menção de que seria um valor atualizado ou a referência que o valor deve ser considerado na conta, porque se ele cai na conta e fica por um período sem aplicar, ele está sujeito a uma certa remuneração. Só, se couber aí, talvez só precisar essa informação. Eu confesso, Tormeio, que eu não sei como é que isso está tratado, se é o valor histórico ou se já tem a remuneração embutida, mas eu cuido de identificar e, caso não seja o valor atualizado, a gente já prevê a remuneração conforme estabelecido no próprio manual. Perfeito. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do recurso interposto pela CELP, contra a decisão mediante a qual a diretoria da Agência Reguladora de Pernambuco, ARP, manteve a multa imposta em razão das infrações relativas ao ciclo 2006-2007, do Programa de Eficiência Energética da concessionária e dali provimento parcial na forma relatada pelo Dr. Julião. Próximo item.